Gente, a gente já começa o jornal falando aí de uma notícia tão triste ontem, né? Que ganhou tanta repercussão nas redes sociais, na mídia, em toda a imprensa estadual que foi um idoso, que foi atacado, gente, por abelhas. Um idoso de 70 anos, ele foi atacado por diversas abelhas ontem enquanto ele fazia a limpeza de um terreno no bairro Santa Luzia. A situação assustou os moradores da região. Vamos acompanhar a reportagem da Beatriz Benedetti. Os moradores do bairro Santa Luzia, em Três Lagoas, tiveram um grande susto nesta terça-feira quando avistaram um idoso de 70 anos ajoelhado na praça do bairro e sendo atacado por abelhas. José Severino da Silva estava fazendo limpeza em uma área próxima à praça quando foi atacado. Ele chegou a sair correndo do local, mas as abelhas o alcançaram. Foi necessária a ajuda dos moradores que, desesperados, jogaram água e veneno no corpo do homem para espantar as abelhas e até a chegada do corpo de bombeiros. Uma moradora do bairro presenciou a cena assustadora e conta como tudo aconteceu. Eu saí na janela, vi o hippie passando e gritando, e o povo gritando, abelha, abelha, abelha. A hora que eu olhei para lá, eu vi o senhorzinho agachado com muita abelha no corpo, sabe? Aí eu pensei comigo, eu não vou lá, eu não posso ir lá. E minha menina, em planto, sabe? Ligando para o bombeiro, ligando, ligando. E ela atende o bombeiro, atende o bombeiro. E acho que eles atendiam, mas não dava para falar, sabe? Aí o menino passou aqui e falou, o bombeiro já está vindo. Aí, como eu estava com veneno de pernelonga em casa, aí a menina, a mulher, a senhora que socorreu o senhorzinho, ela falou assim para mim, senhora, se ela não tem veneno, se ela não tem outro. Eu falei, eu tenho veneno aqui, daí peguei e dei para ela, né? Aí ela foi lá com veneno, peguei uma coberta, dei para ela. Aí ela achou uma outra coberta, ela se cobriu, sabe? Aí ela apareceu aqui chorando, sabe? Em planto de choro falando, sabe? Sobre o senhor, ela achou que ele tinha morrido. Aí o bombeiro chegou e aí eu acho que ele já tinha desmaiado, sabe? Aí ele estava desmaiado lá e o povo... Depois nós não vimos mais nada, porque o carro do bombeiro tampou, né? E a gente não viu mais nada. Aí o rapaz, o vizinho aqui também levou a água, sabe? Para jogar nele, o povo pedindo água. Foi feio. De acordo com as informações do corpo de bombeiro e dos moradores aqui do bairro, José Severino estava fazendo a limpeza deste terreno quando foi surpreendido pelas abelhas. Ele correu para tentar se salvar, mas não foi muito longe. Ele parou aqui na praça do bairro Santa Luzia, logo em frente ao terreno que estava limpando. Logo perdeu as forças, se ajoelhou e continuou sendo atacado pelos insetos. O primeiro sargento do corpo de bombeiros, Roberto de Souza, esteve no local e ajudou no resgate do seu José. Ele explicou para a nossa reportagem que ao atender a ocorrência, percebeu que seria um procedimento difícil. Foi necessário tirar as abelhas do rosto do idoso, como também do nariz e da boca, para conseguir levá-lo até a viatura do SAMU. Se os paramédicos fossem até seu José, também seriam atacados. Ele relata como foi o resgate de José Severino. A gente deslocou aqui, assim que recebemos o aviso, várias chamadas que entrou, o rapaz estava no chão, estava sendo atacado. A gente deslocou com a viatura rapidamente, já fomos equipando dentro da viatura, colocando roupa de apicultor. Chegamos no local, tinha várias pessoas com cobertura e dando socorro a eles, o rapaz também, jogando água com sabão e como também passou veneno. Nesse momento que nós chegamos lá, o pessoal nos comunicou que ele estava fazendo um corte num terreno vazio de desmatamento e de lá ele saiu correndo e já deitou lá do outro lado da praça. E já veio que o devido a ele vem se batendo, devido a quando se bate, o forte odor já junta mais abelha nele. Uma equipe do Serviço de Atendimento Médico de Urgência encaminhou o idoso para o hospital auxiliadora. De acordo com a unidade médica, ele foi atendido medicado e está internado em estado de observação. Seu José levou mais de 500 picadas de abelhas. A recomendação que o Corpo de Bombeiros faz é, caso seja surpreendido por um ataque como esse, é importante tentar achar um local para se proteger e chamar a ajuda imediatamente.